Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? É a respeito desta bomba, foi a primeira que eu comprei, eu tenho duas bombas dessa, né, são bombas submersas, né, essas bombas eu não ganho pessoal para fazer propaganda, mas a questão não é dinheiro, a questão é o seguinte, o produto é bom, entendeu? Então a gente tem que valorizar, né? Então pessoal, é o seguinte, você observa aqui que essa bomba submersa, ela tem uma vazão de 2740 litros hora, tá? E tem um consumo de energia de 45 watts, tá certo? E essa bomba, ela é muito duradoura, né, eu tenho aqui no meu sistema ele funcionando, né, aqui ó, está aqui embaixo, né, então é, eu tenho um nó, mais de ano que essa bomba funciona comigo, praticamente foi a primeira, né? Essa bombinha minha, é uma bombinha submersa, mas ela é muito boa também, ela é excelente para um sistema pequeno como o meu aqui, com bomba submersa, ela já funciona há mais de dois anos, tá? E ainda não queimou, tá? Tenho duas bombas dessa, ela é muito boa e também é muito econômica. Um grande abraço a vocês aí, até o próximo vídeo e estamos sempre à disposição. Tchau, tchau.